Oi pretas, tudo bem amores? Vídeo de hoje vai ser como recuperar o seu cabelo após dias sem lavar, sem hidratar, sem fazer nada E de resultado fica dessa forma, ou seja, né? Então vai ser uma receitinha caseira que eu sei que muita gente aqui gosta Eu mesmo amo fazer receitinha caseira no cabelo, porque o cabelo fica o que? Show de bola, maravilhoso Então, se você quiser saber o que eu usei dessa vez, é só continuar assistindo o vídeo Bora? E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Gente, quanto tempo que eu não vi meu cabelo assim, sabe? E aí 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 E aí